Enquanto aumenta o sofrer e a fome na terra Enquanto os homens se matam e aumentam o chorar Eu fico a esperar a qualquer instante As nuvens se abrindo e Cristo surgindo para o céu me levar Ele aparecerá maravilhoso Todo olho verá tão glorioso Nosso pranto vai ter seu fim Jesus Cristo vai ressurgir Ele aparecerá maravilhoso Todo olho verá tão glorioso Nosso pranto vai ter seu fim Jesus Cristo vai ressurgir Enquanto aumenta a tensão das potências do mundo Enquanto os mísseis preparam ao conflito final Meu maior desejo é orar Consagrar minha vida Para que possa subir com Jesus para o gozo real Ele aparecerá maravilhoso Todo olho verá tão glorioso Nosso pranto vai ter seu fim Jesus Cristo vai ressurgir Ele aparecerá maravilhoso Todo olho verá tão glorioso Todo olho verá tão glorioso Todo olho verá tão glorioso Nosso pranto vai ter seu fim Jesus Cristo vai ressurgir Amém.